Salve, salve galera, estou aí pra mais um vídeo. Galera, quase chegando no fim do ano, quase chegando. Hoje nós vamos fazer o letreiro aqui na frente da Game House. Já trouxe o rapaz aqui, o Ronaldo, o cara muito bom, artista, profissional. Que cara, vai ficar excepcional o trabalho, mano. Não sei como é que vai ficar ainda, porque até então começou agora. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá ligado? Mas antes, galera, eu quero agradecer a presença de todo mundo, a galera que tá comentando, curtindo, se inscrevendo. Principalmente a galera do VNC, a galera daqui do meu redor, vocês aí, os moleque cria do Vila Nova. Mano, um abração pra geral, todo mundo de Vila Nova, sempre mora no meu coração. Vocês, principalmente vocês que estão me ajudando a cada dia, a cada momento, me motivando mais e mais. Vocês são top, eu amo vocês, cara. Galera, vamos lá ver como é que tá o serviço. O cara tá aí, né, Ronaldo? Você que é o cara, né, Ronaldo? É isso que é o cara. Ronaldo, vários vídeos no Facebook, você aqui de Nova Almeida, ó. Vou deixar o contato ali na descrição aqui, ó. Vai que você quer fazer um letreiro, o cara representa, cara. Não é não, Ronaldo? Temos juntos. Ele vai na serra toda, né, Ronaldo? Com certeza. Na serra toda, você tá indo. Então é isso, cara. É isso, cara. É gênio. Vocês vão ver o trabalho do cara, mano. O cara é top. Galera, vou dar só um pouquinho de spoiler aqui, como é que tá ficando o serviço do cara, velho. Olha pra você ver, devagarzinho, ó. Gamer. Agora olha ali, ó. Olha lá. Olha o nome. Mano. Profissional é profissional, né, velho? Profissional é outro nível, cara. Eu... Eu sei desenhar, mas eu não fazia na letra dessa, velho. O cara é foda, velho. Vamos ver como é que vai ficar o fim, tá ligado? Porque eu não vou fazer mais coisa. Não é só o nome feira game, tá ligado? Olha lá. Ó, que top. Não, vai ser só feira game. Vê o vídeo até o final, mano. Que vocês vão ver como é que vai ficar o serviço do cara, velho. Olha o cara. Ronaldo é o cara, velho. Aê, quase no fim. Ah, moleque. Ah, Ronaldo, você é o cara, Ronaldo. Parabéns, cara. Todo mundo tá gostando do seu trabalho, velho. Todo mundo tá admirado, velho. Foi bom você vir pra cá, não foi? É bom. É bom demais, velho. Viu como é que... Ó, qualidade. Coisa de luxo. Quem quiser compartilhar esse vídeo, vai ser bem sucedido, porque aqui representa no desenho, Representa, mano. Representa. Rolado é o cara, velho. Coisa boa, qualidade. Cara é bom. Acesso a jogos no live. S4, Xbox Onei. De o quê? Instalamos jogos no HD, no MP3. Mas o quê? Locação de jogos. Temos tudo. Tudo, tudo. É isso, é isso. É isso. Tudo para a comunidade. É isso. Tá gostando do trabalho do cara? Claro. Top, né, Daniel? Top, 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 galera. Top. Mas para lá, seu peito. Mas para lá, seu peito. Tá mec. Fala assim, tá mec. Tá mec, mec, mec. Tá mec, mano. Tá ficando mec. Na moral. Se liga no night. Se liga no night, mano. Tudo a ver comigo, hein, galera. Tudo a ver, hein. O que vocês estão achando, velho? O que vocês estão achando, velho? Eu tô achando espetacular, velho. Velho, a cada dia eu tô me surpreendendo comigo mesmo, velho. Na moral, sem caô. Tipo, as minhas ideias, meus projetos. E, cara, nunca imaginei chegar onde que eu tô chegando, galera. Só Deus sabe as dificuldades, as coisas que eu tô passando. Mas as dificuldades vêm pra mim, pra ver se o cara vai aguentar, não tem. Mas, graças a Deus, graças a Deus, velho, eu tô conseguindo, velho. Tô conseguindo mesmo. Estou muito feliz mesmo. Mano, e também o apoio de vocês, mano. Eu falo com todo mundo, cara. Vocês, eu falo. O YouTube, uma plataforma que tá me ajudando a crescer, cara. Tá me ajudando. Então, tá ali, ó. YouTube, Feira Gamer. Isso por vocês. Por vocês, tá ligado? Por mim também. Porque se não fosse eu fazendo meus conteúdos, eu ia ter vocês, tá ligado? Eu tô muito feliz, velho. O que você acha, ô neguinho? Guerreiro, guerreiro. Top. Top. Esse aqui é o homem guerreiro, tá? Neguinho me conhece. Passou, mudou de vida, tá entendendo? Tá aí hoje aí, ó. Graças a Deus. Graças a Deus. Firme e forte. Firme e forte. É isso aí. Parabéns, velho. Valeu. Valeu, neguinho. Tamo junto. Galera, tô muito feliz mesmo, velho. Nossa, tá aí. Galera, se você não me segue Instagram, link na descrição, página do Facebook. Vou tirar uma foto que postar no Instagram, vai lá e já curte, então. Beleza, galera? Então, escreve se você gostou do vídeo, gostou do trabalho dela, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou, fui, é nóis. Tata, turutá, turutá, turutá. Tata, turutá, 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 turut